Se você quer aprender a fazer um bonsai de jabuticaba, neste vídeo vou te mostrar os primeiros passos para se iniciar um bonsai com uma planta de floricultura. Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo, eu sou Cícero da Appen Bonsai e a gente quer mostrar uma possibilidade de se trabalhar uma jabuticaba. É uma planta de floricultura, muito legalzinha, que é difícil a gente achar uma planta com essa curvatura e essa possibilidade, mas daí quando eu vi ela, eu vi que pode ser feito um trabalho legal e a gente separou ela para poder mostrar para vocês. Foram retirados, que era uma planta de, sei lá, uns 80 centímetros de altura, foi simplesmente podado alguns galhos aqui e deixado ela brotar. Colocada em um pote de uns 3 litros aqui, até chegar esse momento de a gente poder realizar esse trabalho e mostrar para vocês esta possibilidade. Então, este vai ser o primeiro trabalho que vai ser feito nela como bonsai. E para você que quer acompanhar o resultado desse trabalho, da transformação de uma muda bruta de floricultura em um bonsai muito legalzinho, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então tá, o que vai ser feito nesta planta? Certo? Ela possui uma saída de solo, vamos ver desse lado aqui, com uma leve inclinação e mais para cima, ela tem uma continuação de um galho mais reto e um galinho torto para o lado. E o que foi que eu vi nessa planta para o futuro? Agora, dá para a gente encher isso daqui e formar uma planta legalzinha, bonitinha. Só que para o futuro ela não se tornará uma planta realmente agradável desse verbo. Certo? Para que ela realmente seja uma planta baixa, com conicidade, com movimento, o que a gente precisa fazer é retirar todo este galho que cresce diretamente para cima. Tá? Eu vou dar uma limpada nela aqui, para poder explicar melhor o que eu estou falando. Espera aí. Tudo isso daqui vai sair, né? Então vamos lá. Ok. Temos um galho torto para um lado e outro reto para cá. Mas na frente, quando for transplantar ela, ela vai ser transplantada mais ou menos nessa posição, o tronco. Ele vai ficar, ó, a frente da planta, porque geralmente todo bonsai tem a frente. Então, em princípio, este aqui seria a frente da planta. Então toda esta parte aqui vai sair, né? Vamos tirar isto aqui. Isto aqui vai sair para que a planta tenha este movimento e este movimento torne ela uma planta realmente muito legal no futuro. Porque se deixamos isto aqui, abaixamos, formamos um patamar aqui, vai ficar um negócio de, no futuro, isto daqui vai ficar uma coisa reta. E se existe, se a gente consegue encontrar uma jabuticaba com este movimento embaixo, temos que aproveitar, porque é muito difícil. Geralmente são plantas retas. Então, agora o negócio é dar umas serrotadas nos carinhas aqui. Este aqui está do lado de cá, mas secou. Então, isto daqui, a planta nem está muito, até que está firme. E este tipo de coisa pode ser feita sem medo, sem problema, tá? Porque bonsai é isso. O bonsai é feito através da poda. Não tem remédio. A gente passa um serrotinho aqui e faz um acabamentozinho com bola daí, ó. Porque a jabuticaba, ela cicatriza muito, muito bem, né? E na hora de fazer o corte, a gente deixa ele mais ou menos moldado na curva do tronco, que é a casca, ela solta uma película fina e tranca a cicatriz e pronto. Ficou uma cicatriz grande aqui no meio do tronco, mas isto não é problema. E aqui nós temos um outro galhinho que cresce reto para cá, ó, tá? Ele não soltou, eu esperava que soltasse algum broto aqui, mas não soltou, hein? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encurtar um pouco mais este galho que está reto aqui. Que tal? E agora nós temos dois galhos aqui e outro aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ainda um pouco mais aqui. Pronto. E agora vamos saber do resultado. Este galho aqui eu cortei porque eu esperava que tivesse brotado mais perto, ele estava mais longo, né? Ele estava o dobro do tamanho. Como eu cortei aqui, ele vai soltar broto aqui, que vai dar uma continuidade aqui. E aqui a gente vai ter este... Isso aqui no futuro, por enquanto, a gente deixa, no futuro tira. Mas isto daqui será a continuação da planta para o futuro, certo? Então, isto daqui é que vai crescer e vai continuar a planta. Então, a posição para o futuro, provavelmente vai ser esta. Quando for transplantada, ela será replantada nessa posição aqui e este galho aqui será a continuação do futuro da planta. Ele ainda está muito fininho e muito tenro, né? Não dá nem para a gente passar um arame, mas poderia, daqui a alguns meses, na hora que ele engrossar e firmar um pouco mais, passar um araminho e erguer esta parte para cima, a ponta dele, que ele vai crescer e vai automaticamente começar a cicatrizar por causa do fluxo de seiva que passa. Então, seria basicamente isso daqui, o futuro da planta. E com o passar do tempo, este tronco vai engrossar, estas curvas vão se acentuar melhor, vão sair novos brotos, né? Porque ele brota muito bem, desde que bem adubado, né? E passar uma pasta selante aqui nos cortes e deixar crescer, deixar ela se desenvolver. Bonsai se faz assim, a gente consegue encontrar um material legal, interessante, tá? Faz essa poda, claro, tem que ter o conhecimento do que se pretende, a gente faz esse primeiro trabalho e deixa a planta se desenvolver. Não tem muito estresse, não precisa passar arame. E esse tipo de coisa aqui, faz o quê? Três meses, eu acho que eu comprei essa plantinha aqui e só tirei do torrão original, né? Limpei tudo, coloquei no substrato mais ideal, mais drenado e tal. Então, eu não mexi nas raízes agora, ela soltou essa brotação, tem bastante raiz, não mexi nas raízes. Então, esse tipo de procedimento não afeta a planta e ela dá um resultado muito mais rápido e muito mais legal. E eu já não posso fazer isso quando eu transplanto ela, que daí a planta vai sentir muito e esse tipo de cicatriz aqui, tá? Pode secar mais um pouco em volta e se tornar um baita de um buracão no tronco, então não é legal, tá? É bom fazer esse tipo de trabalho quando a planta está estabilizada com suas raízes no vaso, que daí o resultado é muito mais rápido. E o substrato que eu utilizo para essas plantas que estão em desenvolvimento ainda é um substrato standard que eu mesmo desenvolvi, a base de casca de pinos, palha de arroz, é carbonizada, palha de arroz crua e... Tem chorume, tem o que? Composto orgânico, né? É uma terra rica que a gente joga água com mangueira em cima, sai embaixo, muito bem aerada, porque a planta só vai se desenvolver se a estrutura física do substrato estiver adequada. Não adianta você ter um substrato extremamente rico em nutriente se ele não tem uma excelente aeração. Tem que ter, tem que ter uma estrutura. A gente olhando de perto, inclusive a gente consegue ver uns micro bichinhos andando aí. Então esse é um solo adequado para a planta se desenvolver. Então toda planta que ainda está no início de formação, o ideal é isso, você usar um solo, um substrato que seja ideal para aquele momento da planta. E o seguinte, se você tem interesse que a gente, como se diz, explique melhor e mostre como que a gente chega num substrato ideal para o cultivo de qualquer tipo de planta, não só para bonsai, existe umas regrinhas, um mandamento que deveria ter o substrato ideal. Deveria ter. Então a gente pode mostrar, comente aí, diga se você realmente gostaria, que daí a gente vai produzir um vídeo explicando e mostrando os materiais que a gente utiliza para poder produzir um substrato que realmente funciona, que é legal, de baixo custo, certo? Bom, então basicamente é isso daí, sabe? Não tem muito estresse. Agora é esperar, ter paciência. Bonsai, a gente tem que ter muita paciência. Não, muita, né? Porque, caramba, tem bonsai aí que a gente fabrica em dois meses. Então é meio complicado. Bom, então para concluir, agora vamos ter que dar uma esperadinha. Ela está nesse sentido, ela vai se tornar, vai ficar nesse sentido aqui no futuro, certo? Vai ser um bonsai que tem uma saída de solo para um dos lados e vai ter uma curva muito legal. Esse é o famoso estilo moiogue. É o estilo mais comum que mais se encontra, tá? E para você que quer acompanhar esse trabalho, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu? Até a próxima!